FECANI FECANI A natureza amazônica O talento e a poesia A emoção que explode FECANI Um casal de levantinos Nas chuvas torrenciais Lavaram os seus desatinhos Entre gemidos e ás Casal vindo das montanhas Para a terra dos tajás Alifebatas estranhas Escritas nos piripares Em um paraíso de Milton Localizado em Manaus Houve ciclones de risos Nos tapetes e peral Fazer a lua de mel Chegar no sétimo céu Amazonense esplendor Pois foi mamãe quem me disse Que perdura na delícia O meu maior amor O meu maior amor O meu maior amor Já o meu maior amor O meu maior amor Cure-se sai E a tua amó Os cria-se As mágoas, dores, sua vez ao reservar Pintei de verde esse lugar O azul do céu pra completar A tela que invintei de um sonho lindo De homem junto e sacanar Da paz que agora vai vingar E o vento assoprar tal colorido Um palco no meio da floresta A 250 quilômetros de Manaus É Itacoatiara, a cidade canção Filha do maior de todos os rios Um lugar onde é possível respirar natureza e arte Conviver e reviver Saborear frutos da água doce dos lagos Onde se pode dar asas à imaginação Curtindo os encantos que a natureza levou milhões de anos para compor Um cenário que pode dar à sua marca um novo conceito Uma nova forma de ser olhado pelo mundo Fecani, criando oportunidades ao talento Favorecendo a relação de marcas Arte e natureza Favorecendo a relação de marcas Favorecendo a relação de marcas Favorecendo a relação de marcas